Ao que tudo indica, a versão de demonstração de Resident Evil 4 Remake chega hoje! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, é um prazer poder te receber aqui mais uma vez. E é, mano, é aqueles títulos bomba, bomba! Bom, se bem que se a gente parar pra analisar, não é algo assim tão surpreendente. Olhando o que a Capcom já fez anteriormente com os seus Resident Evil. Mas, sim, ao que parece, a demo que a gente tanto está esperando de Resident Evil 4 Remake, o novo jogo da Capcom, dessa onda de remakes que eles estão fazendo, né? Chega hoje! Não temos a confirmação, mas evidências e históricos também podem sugerir isso de maneira bem forte. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Conta com o seu like, compartilha o conteúdo com quem você acredita que goste desse tema, que vai jogar Resident Evil 4 Remake. E, se fizer sentido pra você, seja um membro do canal pra nos ajudar na linha de frente e receber benefícios exclusivos aqui. Galera, então vamos lá. Antes da gente ler a matéria da Eurogamer e explicar o que está acontecendo, vamos lá. Desde os dois últimos, dois, três últimos Resident Evils, né? Do set, do Village, dos remakes, a gente sempre teve uma ou duas demonstrações do game antes do lançamento e foram questões de dias. Inclusive, recentemente, a Tata, beijo Tata, ela fez um vídeo explicando, né? De maneira muito coerente o porquê nós teríamos a demonstração do jogo por esses dias agora. E, realmente, o que está rolando é que começou a aparecer na Twitch... Sabe aquelas propagandas da Twitch? Saca? Começou a aparecer lá uma propaganda falando que a demo está disponível. Ela não está neste momento que eu estou gravando. Eu estou gravando agora às 10h48 da manhã do dia 9 de março de 2023. Não está. Mas tudo indica que a propaganda foi colocada antes do tempo. E hoje, inclusive, eu convido vocês pra poder acompanhar com a gente às 17... 17, não, perdão. Às 19h, a gente vai abrir uma live pra poder acompanhar a Capcom Spotlight. Eu acho que, assim, basicamente é o showcase da Capcom, onde ela vai mostrar algumas coisas sobre seus jogos. Inclusive, sobre Resident Evil 4 Remake. A gente sabe que quando eles fazem isso, alguns dias antes de lançar um Resident Evil novo, eles colocam no final lá, demo disponível agora. Saca? E é bem possível que isso aconteça hoje ao término da transmissão que eles estão pra fazer que a gente vai acompanhar aqui. Venha ver com a gente, tá? E só que lançaram o trailer antes na Twitch. Provavelmente era um trailer que estava programado pra sair depois que eles já tivessem anunciado oficialmente, mas acabou saindo antes. Então vamos dar uma olhada aqui no próprio site Eurogamer de Portugal. Eles fizeram aqui uma matéria comentando o seguinte, ó. Resident Evil 4 Remake pode receber hoje a sua demo. Na mais recente State of Play, a Capcom apresentou um trailer pra o remake de Resident Evil 4 e anunciou que uma demo seria lançada em breve. Esse em breve pode ser mesmo muito em breve. Com a Capcom Spotlight agendada pra hoje, aqui ele colocou o horário de Portugal, mas no nosso caso, olha aí, ó. 18 e... Ó, falei errado, galera. 18 e... Ó, falei errado. 18 e 30, né, no... Aqui no nosso horário. Então a gente vai abrir a live às 18 horas. Se eu não me engano eu falei às 19 horas pra vocês. Desculpem, tá? A gente vai abrir a live às 18 pra ter uma meia horinha de a gente bater no papo e tal. E aí às 18 e 30 a gente vai assistir tudo junto. Então vamos lá. A especulação rapidamente se focou na possibilidade da demo chegar a 9 de março e foram encontradas informações que praticamente confirmam isso. De acordo com vários utilizadores da Twitch, foi avistada uma publicidade da Capcom, né, que informa da disponibilidade imediata da demo pro remake de Resident Evil 4. No entanto, a demo ainda não está disponível. E isso sugere que a publicidade foi apresentada antes do tempo. A Capcom parece estar pronta pra apresentar a demo do remake de Resident Evil 4 assim que o Spotlight terminar. E isso poderá significar terminar o dia com uma pequena amostra do desejado jogo. Isso foi feito, ó lá, o que eu falei, ó. Isso foi feito com Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake e também com Resident Evil Village. Todos eles receberam demos após uma transmissão em direto, né, na qual a Capcom participou. Parece que a tradição se mantém. O jogo, né, ele vai chegar dia 24 de março, tá, pessoal? E se a gente olhar aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês a imagem que tá rolando, né, ó. Tá vendo aí? Essa imagem que vocês estão vendo é de celular, aparentemente, né, alguém tava assistindo na Twitch. E apareceu aqui, ó, uma propaganda do Resident Evil 4 Remake. Nossa, mano, eu tava totalmente até agora aqui quase que fora de foco da câmera. Perdão, pessoal, desculpa. Eu acho que agora tá ok, né? Eu começo a gravar e não olho, me perdoem, tá? Enfim, ao que parece, então, vai chegar, né, essa demonstração hoje porque tá saindo esse trailer antes do tempo. E, cara, o evento da Capcom é hoje. Se eles se manterem tradicionais ao que eles vêm fazendo nos últimos anos, hoje a gente vai ter essa demonstração. Lembrando que se essa demo, né, ela for mesmo anunciada hoje, ao que tudo parece vai ser, tá, terminando o evento, a gente encerra a live de evento e abre uma live nova já fazendo a demonstração, tá? Então fica ligado, fica esperto. Você que tá na... que for assistir com a gente, não saia da live, tá? A menos que realmente não seja anunciado nada, mas eu acho muito difícil, eu acho quase que impossível. Tá na cara, esfregado na cara que eles vão soltar essa demo hoje. Porém, antes da oficialização, a gente tem que usar isso como nada oficial, tá? Antes que eles falam... antes que alguém venha... É, ah lá, o cara fomentando... Não, ninguém tá fomentando nada, cara. Realmente tá explícito o que vai ser hoje e tudo que estão mostrando, tudo que a Capcom já fez... Cara, pra mim sai hoje, mas a gente vai saber, na real, no final do evento, provavelmente. Pelo menos, eu acredito que Resident Evil 4 vai aparecer no final do evento, deve ser o produto mais fomentado a ser mostrado. E se realmente isso acontecer, fiquem ligados, já saibam que a gente encerra o evento e já abre um novo pra jogar a demonstração. Ouso dizer, eu não sou alguém especialista, que nem a Tata, que nem a Moni em Resident Evil. Não, não sou, tá? Eu sou entusiasta, eu gosto muito da franquia e tal, jogo tudo o que é possível, mas eu não sou aquele fã e tal. Então, eu não posso afirmar isso que eu vou falar aqui pra vocês, mas eu acredito, né, que esse jogo, ele é o Resident Evil mais famoso que existe, cara. Ele é o Resident Evil mais famoso que todo mundo... Mano, minha esposa, minha esposa, ela não joga videogame, saca? Ela não é desse mundo de videogame e tal. Mas se falar pra ela, Leon, ela sabe o que que é. Sério, eu não tô zoando. Ela sabe o que que é. Ela sabe que é Resident Evil 4, que é a Ashley Chorona e... Mano, esse jogo é muito famoso, entendeu? Então, assim, desde quando começou essas ondas de remake, a galera quer ver um Resident Evil 4, né? E chegou, mano, chegou. Então, assim, esse lançamento, ele vai ser muito bem-vindo, vai ser muito fomentado. Eu sei que muita gente tá hypado. E terminar o dia de hoje jogando uma demonstração disso, cara, pô, vai ser muito bom, você não acha? Bom, comenta aí o que que você achou dessa matéria, o que que você achou desse vídeo, se você também acredita que vai ser hoje, se não vai, comenta aí, tá bom? Beijo no seu coração, sucesso, até mais tarde.